Muitos empresários controlam seus negócios por alguns poucos indicadores, ou seja, trabalhar por indicadores é realmente uma boa forma, uma boa ferramenta de acompanhar o negócio. Agora, alguns indicadores, a gente chama de indicadores falso-positivos, ou seja, eles dão a ideia de que o negócio está indo bem, mas não necessariamente o negócio está. É o caso do faturamento, que é o principal indicador de qualquer negócio. Agora, vender mais, ou seja, faturamento maior, não necessariamente significa que o negócio está indo bem. Eu posso estar vendendo mais com a minha empresa, ter aumentado, por exemplo, em 20% as vendas, mas de repente meu lucro ter caído, justamente porque o aumento dessas vendas tenha gerado um aumento de gastos também. Então vale ficar antenado para saber quais são os indicadores que realmente mostram se meu negócio vai bem ou não. E sempre cruzar indicadores, não se basear somente em um ou dois para saber se o negócio está no caminho certo.